É o mistério a morte de um pescador encontrado em uma área de pastagens na divisa de Minas com a Bahia. Foi preciso encaminhar o corpo para o IML, né? Só o exame médico-legista para definir, então, o que possa ter acontecido a ponto de tirar a vida desse homem, né, Fantônio? Negomedos, o Rodrigo Almeida Barbosa, de 21 anos, se ele saiu para pescar na última sexta-feira, não retornou. E aí os parentes começaram a ficar preocupados, acionaram a polícia para um suposto desaparecimento, mas, infelizmente, ele foi encontrado sem vida, Nicomedos. E o local onde ele foi encontrado é muito próximo da divisa Minas-Bahia, e aí não se sabe se ele foi atacado na Bahia ou se ele foi atacado em Minas Gerais. O fato é que o corpo foi encontrado no território de Minas Gerais, na área de Minas Gerais. E aí, por isso, foi encaminhado a IML de Nanook para verificar. Se os ferimentos que o Rodrigo, o Rodrigo Almeida Barbosa, de 21 anos, tinha, né, se os ferimentos que tem no corpo, se são de assassinato ou de outra origem, essas marcas de violência, então, é o que está sendo levantado. E aí, novamente, a polícia vai contar, evidentemente, com o Disque Denúncio 8-1, porque o local é isolado, não tem nenhuma câmera de segurança, nem morador por perto, ficou estranho. É uma estrada vicinal, aquelas estradas que são verdadeiros carreiros. Então, a polícia busca essas informações e vai ser feita, evidentemente, uma verificação conjunta. na polícia de Minas Gerais, com a Bahia, para verificar essa questão. Se esse homicídio, se é um homicídio, se essa pessoa foi atacada na Bahia e o corpo jogado em Minas, ou se é em Minas Gerais mesmo que aconteceu. Então, tudo isso vai ser verificado. A qualquer momento, nós podemos trazer informações a respeito desse corpo encontrado na cidade de Nanook. Minas Gerais, acompanha, acompanha de perto aí, Fantoni, traz a informação para a gente aí. Acompanha de perto e traz a informação. É, o mistério, o que será? O que se trata? É, pode ser um fogamento natural, né? Pode ser um acidente lá, avogou. Mas pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa.